Há 105 anos, irmã Iná Canabarro Lucas decidiu se tornar freira. Ela tinha 4 aninhos e falou pra quem quisesse ouvir na hora do almoço com pais e irmãos. Gaúcha de São Francisco de Assis, a religiosa da Companhia Santa Tereza de Jesus, fez noviciado em Montevideo, atuou no Rio e depois voltou ao Rio Grande. Sempre gostou de trabalhar com jovens mais grandinhos. Eu sempre trabalhei com jovens maiores e gostava mais de trabalhar com os rapazes. Porque eles são legais, tem que dizer pá na cara e acabou. E a mulher, eu sou mulher, mas a mulher é muito melindrosa. Apesar de achar as meninas mais melindrosas, fundou uma banda marcial só com a presença delas, em Santana do Livramento. E de lá a banda foi pra Montevideo, foi pra Buenos Aires, foi pro Rio de Janeiro, foi pra São Paulo, eu viajava muito com a banda, porque convidavam para ir tocar. E eu gostava também da parrinha. Apaixonada pelo Colorado, coleciona latas, baú, garrafa, almofada, camisas e faixas. Escolher o Inter não foi difícil. Eu gosto do Inter porque ele é universal. É branco, é preto, é rico, é pobre, é católico, é protestante, comunista, seja lá o que for. Mas tem um probleminha. A Teresiana não consegue assistir os jogos do período noturno, pois ela e as colegas precisam dormir cedo. Ordens da superiora. Nos tempos do ídolo Falcão, ia ao estádio e presenciava a história do clube. Quando ele terminou o jogo, tinha um gurizinho, um falcão, falcão, me dava a camiseta. Ele não teve dúvida, aquela camiseta cheirava de um suor bárbaro, né? Ele tirou a camiseta do gurizinho, ele tirou a camiseta e deu a camiseta. Mas era muito simpático, o falcão era muito querido. O Caçapapa era meu amigo, o prestígio, ele que morreu. Ele sempre veio no dia meu aniversário, tomava um chá comigo. Irmã Iná vai completar 109 anos. É 11 meses mais velha que o time do coração. O momento de Série B, ela supera fácil. Nossa, da vida, é coisa do futebol. Eu disse não, ele não fez isso. É porque ele é campeão de tudo, ele é campeão da derrota também. Além de torcer para o Inter, uma das atividades preferidas da Irmã Iná é pintar toalhas e panos para presentear os amigos. A Iná é santa, é santinha, boazinha. Ela é uma pessoa caridosa com todas essas pessoas, né? No dia 27, é completo, 109. E nada de morrer. De Porto Alegre, José Zanandrea para a Rede Vida de Televisão. De Porto Alegre, José Zanandrea para a Rede Vida de Televisão. De Porto Alegre, José Zanandrea para a Rede Vida de Televisão. De Porto Alegre, José Zanandrea para a Rede Vida de Televisão.